olá galera, eu estou falando aqui a pinkoagamer, voltando no canal um joguinho planeta base, eu estava aqui e de repente me deu vontade de jogar esse jogo eu tenho ele há muito tempo já, a última vez que eu joguei ele foi em 2018 de repente me deu vontade de jogar ele, eu digo que eu vou jogar, mas resolvi gravar ele para ver se vocês se interessam porém ele é um joguinho muito bom de gerenciamento em outros planetas você vai para outro planeta e começa uma colônia lá, você tem que gerenciar uma colônia no espaço começa um novo joguinho aqui, parece que você jogou tutorial ao mesmo não, não precisa tutorial, já conhece um pouco dos jogos isso aqui eu não lembro muita coisa mais mas por que? eu vou jogar tutorial, jura? jogo, eu cliquei sim ou não? eu não lembro o que? não acredito então, esse aqui são esse aqui se eu não me engano é um médico médico não, esse é trabalhador tá? esse aqui são os robôzinhos espera aí esse é robô de construção e esse é o robô de carga esse aqui se eu não me engano ele é um médico isso, esse é o biólogo esse amarelozinho aqui é o engenheiro que é uma engenheira no caso ela é uma mulher nós temos três trabalhadores dois biólogos um engenheira e um médico e dois robôs que um é de carga e o outro é de construção então basicamente aqui nesse jogo esses robôzinhos aqui vão nos ajudar muito bem mas ele construção ele que vai construir tudo né? o engenheiro constrói e que eles tem ó fome sede oxigênio tá? a gente tem que começar aqui porque deixa eu ver se dá pra dar uma pausa isso aqui é só um tutorial mas gente eu não quero esse tutorial não quero jogar tutorial porque que ele bloqueou no tutorial? movimentar tá? o que que ele disse aqui que eu faço? movimente a câmera tá? movimentei a câmera ok 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 não vou ficar lendo essas coisas local de estrutura gerador de oxigênio meu negócio tá bem aqui ok esse aqui é um negócio um gerador de oxigênio como o jogo já fala né? feito então o robôzinho tá indo ali o oxigênio o gerador de oxigênio requer energia para funcionar a energia pode ser gerada com um painel solar a gente vai precisar de um painel solar esse local é bem legal humm muito bom mas porque que eu tenho que colocar esse painel solar aqui? isso que eu não gosto do tutorial porque a gente tem que seguir eita aonde eles querem que a gente coloque né? tudo bem isso é só um tutorial mesmo se vocês gostaram do jogo eu começo uma nova base tá? agora que o painel solar foi construído você deve ligá-lo ao gerador de oxigênio ok 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 é... o painel solar gerador de oxigênio vamos ligar aqui ligamos ok ele quer que eu acelere um pouco é bom que eu relembro também um pouco do jogo né? que faz muito tempo que eu joguei ele e ele me deu vontade de repente de jogar esse jogo ele é muito bom sabe? ele tem uma comunidade de modem bem grande também pode botar modem nele note que só será capaz de colocar novas estruturas de tal forma que eles podem ser ligados aos já existentes conexões é... potências são indicadas por uma linha verde o gerador de oxigênio também precisa de um fornecimento de água para funcionar então você vai precisar construir um extrator de água ok vamos construir um extrator de água porque é tão longe mas tudo bem ele quer colocar aqui a gente bota aqui aqui a gente já liga aqui né? a gente vai precisar agora você deve construir um porta lock né? tipo uma entrada para eles entrarem aqui dentro né? os nossos colonos os nossos trabalhadores vamos dizer assim né? então esse é o robô que está construindo você pode fabricar mais robôs tá? humm estou acelerando já querido então ok pronto H2O O2 O2 pronto agora estão tudo entrando aqui o uso da porta lock é lento e pode causar congestionamento no futuro sua nave de colonização possui um estoque de comida e os colonos podem obter água através do extrator construa uma cantina para que os colonos possam comer e beberem ok vamos construir aqui um local para eles comerem ok vamos ligar aqui no caso eles vêm para cá muito bom muito bom vamos acelerar isso acelera eles estão precisando de oxigênio então a gente tem que entrar aqui pega oxigênio senão vocês vão morrer por favor ok eu espero gente literalmente vocês gostam desse jogo porque o Pops precisa trazer ele para o canal porque ele é um jogo muito bom e eu gosto muito desse jogo pronto a gente está fazendo aqui humm ok aqui está assim oxigênio daqui a pouco oxigênio vem para cá note que as estruturas internas sempre precisam estar ligadas a pelo menos uma outra estrutura interna para que os colonos possam mover-se entre elas ok cantina, mesa, bebedouro a gente precisa construir então aqui a gente vai abaixar aqui tá e vamos construir né ele quer que a gente construa uma televisão porque a televisão a televisão é bom porque deixa os colonos mais felizes entertidos com alguma coisa né gente um bebedouro e uma mesa por que eu não posso colocar a mesa por que eu não posso colocar a mesa com um bebedouro jura vamos colocar a mesa aqui então tudo bem então é seus colonos agora usam os componentes de cantina quando eles precisarem ok tem um lado aqui que a gente pode abaixar isso agora ele mostrou graças a Deus que eu tinha esquecido quando os telhados são desativados você pode selecionar componentes ou colonos dentro da base e ver o seu status ok um dormitório agora um dormitório é legal gostei que o dormitório aqui tá perto da cantina eles acordam né vem comer aí come vem dormir quando estiver com sono né muito legal isso essa nave aqui a gente pode destrui-la tá vendo e reciclar que diga né você pode reciclar essa nave e ela vai dar mais materiais pra gente mas por enquanto eu não vou reciclar por que porque eu estou sem estoque e eu acho que eu não lembro muito bem mas eu acho que as coisas aqui no chão pode ir estragando com o tempo porque tem ventania nesse jogo tem desastres naturais né cai meteoro tem uma ventania que fere eles e tal então nós temos que ter cuidado isso pode afetar os nossos recursos que tiver no chão né isso tá certo acho que não não então aqui como eu falei eles tem deixa eu selecionar ele tá com um pouco de fome um pouco de sede ele tá bem de oxigênio dormi né ele não tá nem tanto sono ainda e ele tá com a moral boa tá bem altinha a moral dele a saúde dele também tá ótima muito bom tá ótima a saúde dele isso aqui é a comida aqui em cima gente isso aqui é o metal esse é o bioplástico esses são os suprimentos médicos e essas são as peças né cada coisinha dessa a gente precisa depois você pode fabricar tudo isso aqui tá aqui né você pode fazer uma salinha pra você ir fabricando depois todos esses recursos que você vai precisando tá beliche mas eu preciso que ele construa isso aqui antes de eu fazer o beliche tá eles estão tudo com sede tá tudo bebendo água aqui tem como eu selecionar um assim ficar bem pertinho dele tá bebendo água tá assistindo agora tem a mesa a gente precisa fazer um local pra começar a plantar né vem beber água gente você tá com sede será que eu posso tipo mandar ele vir beber água? não lembro ó aqui beber água bebedouro por favor eles estão com sede por que vocês não vem beber água? será que precisa de mais água? ok aqui eu acho que está tudo pronto vamos agora construir os beliche eu recomendo eu recomendo botar tudo bem juntadinho pra dar bastante por enquanto eu vou colocar só um beliche e eu acho que já vai estar ótimo né ele está com sono está todo mundo com sono será que eu vou ter que instalar mais um beliche? cadê? acelera aqui né não consigo não deixa seu tutorial né ah não peraí tem uma câmera aqui ai eu posso olhar direitinho o dormitório o dormitório olha gente olha aqui tá fechado aqui tem a janelinha eu nunca tinha reparado essa câmera tá vendo a janelinha olhando lá pra fora agora a gente poderia é tipo dar um zoom menor né pra gente enxergar bem direitinho lá dentro e se eu quiser sair daqui tá aperto ESC aqui armazenamento de energia tá a gente vai precisar de uma turbina eólica maior e um armazenador de energia ok a gente vai colocar aqui eu acho que aqui seria puxa assim né aqui aqui já tem um beliche dá pra dois dormir vamos acelerar dois vão descansar posso instalar mais um beliche no esse é só um tutorial como eu já falei gente se vocês se interessarem pela série a gente começa tudo com o mesmo sem tutorial porque aqui é bom que eu tô relembrando um pouco e matando a vontade também de jogar um pouco de planeta base né os outros acordaram os outros dois já vem correndo aqui é muito bem o gerenciamento de energia é uma parte crítica da execução de sua base você geralmente vai precisar de uma combinação de vários painéis solares turbina de vento e coletores de energia para garantir que há um fluxo constante de energia elétrica ok um dos principais desafios que irá enfrentar será o de manter um fornecimento constante de alimento para os seus colonos já vai querer que a gente faça o que? é um localzinho para plantar um monte de pão aqui me liga aqui e o que ele quer que a gente faça aqui? humm uma geladeira tava faltando porque tem como virar? é? pendente onde que se derra pra? aqui é assim ó uma geladeira esse jogo gente tem bastante coisa depois a gente pode a gente vai construir uma pista de pouso aqui então a gente vai receber comércios para a gente comprar e vender recursos né e a gente pode também receber visitantes da terra do planeta terra que a gente pode pedir novos trabalhadores também e a gente pode também fazer um turismo aqui tá entendendo? e dentro desse turismo pode vir pessoas ruins tipo bandidos tá entendendo? querendo assaltar saquear a nossa colônia então temos que ter muito cuidado quando a gente fazer a parte de turismo aqui porque junto vem bandidos e tenta invadir aqui a nossa base com a arma tentando nos matar e tudo matando todo mundo então não atirando então futuramente aqui no jogo quando você ir progredindo bem você vai poder construir uma área de segurança aqui onde vai ter câmera e tudo pra você olhar tipo quando chegar pessoas ruins aqui tentando né invadir a sua colônia a sua colônia e matar todo mundo então vai ter o segurança aqui espalhado pelas colônia e tudo te defendendo com arma e tudo você vai poder o que? fabricar armas e tudo no jogo né pra se defender é um jogo muito grande tem muita coisa pra se fazer e aqui agora já está completo né tem muita coisa mesmo vocês vão gostar muito tá vamos já colocar aqui não pode ah tá vou terminar aqui tá agora a gente já pode colocar aqui tipo é tomate são tomates vegetais né hidropônicos produção rápida e alta isso aqui são produções rápidas são coisas rápidas aqui é cebola vamos plantar uma cebola a gente precisa também pegar esse daqui que dá o que? é bioplástico né pra você fazer bioplástico ó o congumelo rabanete cebola alface tomate ervilha arroz batata trigo milho é plantas medicinais você precisa plantar isso também que dá bioplástico árvore pinheiro é você pode plantar tudo não sei se tem pesquisa também área de pesquisa depois é muito grande esse jogo é muito complexo tem muita coisa pra você fazer dá pra você passar horas brincando com ele e é uma coisa que você tem que saber jogar se você fazer um erro tá entendendo oxigênio acaba assim botar bastante é turbina de vento é painel solares tá entendendo pra ter bastante energia coletar ter lugar bastante extrator de água porque conforme a tua colônia vai crescendo né a tua comida vai acabando rápido você pode construir esse biodoma aqui maior né pra que você possa plantar mais comidas variáveis né mais diferentes diferentes comidas tipo arroz batata ervilha e etc é note que pades precisa ser mantido por biólogos senão eles vão decair então os biólogos servem pra quê? pra trabalharem aqui tá vendo ó um biólogo vai fazer produzir vegetais cebola eles vão pegar depois que eles produzir esses vegetais vai aqui pra dentro dessa geladeira desse preparador de refeição tá vendo ó um vegetal faz uma carne sintética e essa carne sintética vai virar uma refeição que é tipo uma sopinha e aqui vai vindo né você coloca o vegetal aqui e automaticamente ele se transforma em outro tipo de alimento e você tá morto ou você tá dormindo no chão? tá dormindo no chão e tem uma cama aqui vazia tem como acordar ele? não então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado espero que vocês gostem de eu começar do zero né e ir fazendo uma colônia pra ver quanto tempo a gente consegue sobreviver né e tem outros planetas até tem planeta de gelo não tem certeza se esse aqui é um planeta porque esse aqui é um tutorial então mas tem vários planetas onde você pode escolher esse aqui é tipo um desafio depois que você rastula nesse planeta você pode passar pra outros tipos de planetas tem planeta de água planeta de gelo tem vários tipos depois quem sabe se vocês gostarem e deixar o like de vocês aí se inscreva no canal que não for inscrito ativa o sininho e deixa um comentário tchau tchau beijo até a próxima fui